Marcel Mercúrio, porque gente, em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana da capital, um policial militar de folga, isso não existe né Marcel, policial parece que não folga nunca né, é policial 24 horas, mesmo não estando fardado ou não estando na escala de serviço, ele tá sempre antenado. E nesse caso um PM de folga, se é que dá pra dizer assim, ajudou a prender suspeitos de assaltar em uma barbearia, é isso? É, Christian, tudo isso na rua Rio Tietê e em Fazenda Rio Grande. Olha o que aconteceu, vamos contar essa história. Bandidos chegam nessa barbearia, barbearia cheia, Christian, clientes ali, pessoal ali trabalhando, os barbeiros trabalhando nesse feriadão, o pessoal trabalhando no final de semana, não parou o comércio, mas chegam os bandidos, já anunciam o assalto, levando dinheiro e celulares. Momento que o proprietário da barbearia ligou para o soldado, vou pegar até o nome dele, Tardiole, Christian, falou bem assim, amigo, acabaram de me roubar aqui na barbearia, o rapaz saiu com o veículo, eles estão em quatro, pegou o vídeo da câmara de segurança e enviou ao soldado. Ele falou o seguinte, tem um dos celulares que foi levado, está sendo rastreado. Aonde estão? Ele perguntou. Mandirituba. Já saiu de Fazenda Rio Grande, foi para Mandirituba, bem próximo ali, um município ao outro, Christian. O soldado já pediu apoio do pessoal do 17º batalhão e foi até o encalço. Chegando lá, Christian, conseguiu prender quatro pessoas. Uma delas estava com o celular que estava sendo rastreado e outras três por participarem de toda essa ação. Todos encaminhados à delegacia de Fazenda Rio Grande. Agora, Christian, com a divulgação dessas imagens, da prisão desses quatro rapazes, a polícia civil ali do município acredita que mais vítimas devem aparecer. Porque disse que essa rapaziada estava tocando o terror, literalmente, não deixando ninguém trabalhar em paz, Christian, ninguém caminhar, ninguém pedalar. O que vinham pela rua, eles vinham roubando, assaltando. Mas agora já estão atrás das grades. Mas a única coisa que falaram, Christian, até quando? E também falaram o seguinte, ela dá os parabéns ao soldado Tardiolli, que estava de folga, mesmo assim saiu da sua residência e conseguiu ajudar de alguma forma a segurança pública do nosso estado. Chris? Valorização total para esses guerreiros aí, né? O que seria da gente ser a nossa gloriosa polícia militar? Obrigado, Marcel. Até porque, vamos falar, né? Qualquer pessoa. Tem gente que gosta de meter o pau na polícia, é impressionante. Mas quando a coisa aperta, a primeira coisa que faz é o quê? É, ligar para o 190. Aí lembra da polícia.